Banzo, ainda aquela solidão, o aperto gigante incontrolável acelera o coração. Uma lágrima negra fugitiva embaça os contornos da realidade, ainda a mesma sensação de asfilecia, a mesma ansiedade, os mesmos impulsos destrutivos incontroláveis. Quem enxergará meu sofrimento escuro? Onde estão meus irmãos? Onde tu, mãe companheira? Ainda permaneço aqui enquanto tudo que mais prezo, tudo que mais amo, continua distante, inconquistável, inacessível. Até mesmo invisível consigo ser neste país, que eu julgava tão negro quanto ele. Tragam, por favor, os meus tambores, meu acarajê. Tragam, deixem-me aqui na minha cubata escura, sentindo esse cheiro de azeite de dente. Tragam, deixem-me aqui na minha cubata escura, sentindo esse cheiro de sorte, esse cheiro de morte. Na noite em que me encontrarei com os meus ancestrais, ainda o mesmo banzo, ainda o mesmo sangue coagulado, ainda o mesmo navio negrinho. Tragam, partir, duas faces, da mesma máscara negra, banzo, ainda o mesmo instante, dolorido, em qualquer parte do mundo. Banzo, 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 banzo. Aplausos.